Então, precisa desse atendimento urgente, até para evitar, diminuir o risco de alguma infecção para a mãe, para o bebê. Uma mulher tem o seu segundo filho, só que esse segundo filho nasce em plena Avenida Maximiano de Figueiredo. É uma pessoa, ela vinha na alternativa, quando começou a sentir as dores e foi imediatamente retirada do carro, o motorista cuidou de amparar a criança, já vinha saindo. O menino nasceu bem, agora ela está sendo socorrida pelo SAMU para ser levada para a maternidade. É emocionante essa cena, digna de registro. Para prestar esse atendimento, são quatro pessoas, duas ambulâncias, quatro profissionais, prestando esse atendimento de urgência. E que urgência? Cenas da vida, cenas do cotidiano. Está respirando direitinho, corado. O nome dele é Lucas, meu irmão. O nome do menino é Lucas. Olha, é uma cena de... Nasceu o Lucas na Maximiano de Figueiredo, numa calçada de pedra. Que Deus o proteja. O nascimento de um filho sabe bem como é o momento desse, como gera a expectativa e como a gente fica apreensivo. E viva o SAMU, né? Cortando o cordão umbilical. Agora está cortando o cordão umbilical de Lucas. Um pouco mais independente, ser retirada, poder trabalhar com a criança sem necessariamente estar ali colada. Furo da TV Cabo Branco, ao vivo. Tem que registrar, né? O cordão já foi cortado. E aí, o atendimento já pode ser... Pode avançar um pouco. Bonito, saudável. O pai da criança é Efraim, mas não é o deputado, não. É Efraim e outro. Efraim pobre. Já ajudou a fazer o parto de outra pessoa, que não era da família dele, também na rua. E agora... O senhor é que fez o parto. Eu estou aqui de alternativo. E ele teve calma, tranquilidade. Se mantém até relativamente tranquilo até aqui, mas claro que muita expectativa acompanhando tudo o que está acontecendo. Todo cuidado agora para cobrir o bebê. Todo cuidado para cobrir agora o Lucas, que vinha na barriga da mãe, lá do bairro do Itzeiro, para nascer no Edson Ramalho, no hospital. Só que aí... Vinha do Itzeiro para nascer no Edson Ramalho. E nasceu na Maximiliano Figueiredo. Agora, ele está nos braços da enfermeira para poder ser levado para uma das ambulâncias. É isso. Você já está sendo levado, enquanto o pessoal faz aqui o atendimento à Simone. Uma cena linda, maravilhosa, emocionante, sem dúvida. E agora é a mãe. A gente não vai falar com a Simone, claro, num momento como esse, porque, imagina só, a tensão que ela já está passando, né? Então, com total respeito a tudo isso, a gente vai se manter distante da Simone, tá, Simone? O nome dela é Simone. Simone, agora vai para a maca, para ser atendida também, lá no Edson Ramalho. Vou só perguntar rapidinho, por favor, para onde é que mãe e bebê vão? Mãe e bebê vão para onde, doutor? Mãe e bebê vão para onde, doutor? Mãe e bebê vão para onde, doutor? Para mais próximo. O Edson Ramalho, que é mais próximo, hein? Enfim, agora eu vou ser levado para o Edson Ramalho, onde era a primeira pretensão. Rapidinho, doutor, nessa primeira análise, como é que mãe e bebê estão? Para ser a Deus, tudo bem. Para ser a Deus, tudo bem. A gente chegou, a natureza já ocorreu da forma dela, né? Tudo ocorreu bem, a criança estava bem, a mãe aparentemente bem. A gente só vai fazer as coisas cuidadas na ambulância, e ela vai tomar banho. Vamos lá.